Música Música Se transforma em aversão E os dois lado a lado Torrói o coração Não existe saudade mais curta Que de um grande amor ausente Dura, vento e avante Forna a ilusão da gente Volta a vida pra frente Pindindo não sofrer Mas no peito doente Espero me querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta Num semblante de mulher Obrigado 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 Obrigado.